De manhã fizeram quatro aqui Quem é a Genciana? A Magra Quem mais alguém que não fez aqui? É a Alice que vai fazer Lá em cima só está o Rolinho Os quatro quiseram aqui Esse é o último Não dá nada isso Me deu uma hora dessa não, tá doido? É, cai uma hora dessa Sobra fria Um asfalto desse Bem geladinho Quantas, quantas? 20 Vamos mudar agora para o bebê Levanta aí Fechou E pensar que isso aí É o extremo do extremo A gente está falando que isso aqui é um paciente que está gravíssimo Um vacilo de novo e você morre Um vacilo de novo Quem é que está faltando agora? Ele já foi Ele, depois Cis Cicinho Ele tem a mão grande É bom, né? De ver a faceta E aí tem a metade com o dedo Agora o bom vai ser esse Que é aos pouquinhos Esse que é aos pouquinhos É, bem pouquinho Esse é bem sensível Deixa eu ter que pegar A gente ganhou essa que foi do SAMU Não, acho que há algumas que não foi Abra mais um Isso Abra e vai Começa 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 agora Começa Não foi Desperta aí Vamos agora 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 Vamos agora